Já estamos de volta com o programa da comunidade, são 11 horas e 43 minutos, obrigado pela grande audiência na cidade de Manaus e também em todos os municípios, aquele abraço. E hoje é quinta-feira e chegou a hora, né gente, daquele quadro tão esperado, é um quadro de moda, um quadro chique, que é o Agora Tô Chique. Vinheta no ar! E eu já estou aqui com o Elie, meu queridíssimo Elie. Que linda, mano, essa mulher é maravilhosa. Toda maquilada. Gente, olha só o cílio dessa mulher, olha só a maquiagem dela. Deixa aqui, onde é pra onde é que eu olho? Deixa meus cílios, pra vocês verem, desde ontem ela tá com uma maquiagem amazônica. Eu já tô até sentindo a minha pálpebra mais musculosa hoje. Que charme! Márcia, eu vou te dar um toque, todos os programas de quinta-feira eu quero você com esses cílios, tá bom? Tá vendo, ó, demora um pouco ali, demora um pouco pra abrir, ó, que pesa, entendeu? Ah, ela tá maravilhosa. Tá linda, né? Tá linda, Márcia. Luan Momé, Luan tem namorado muito, ele tem acordado muito inspirado. Depois que você chamou a atenção dele, ele passou a se inspirar mais nas suas maquiagens, entendeu? Pois é, né, porque ele tava fazendo a maquiagem assim... Não, muito chamativa, né? É, agora tá linda, né? Tá linda, arrasou. E aí, o que a gente tá preparando pro carnaval? Márcia, assim, ó, antes de eu falar pra vocês do que nós estamos trazendo hoje, eu quero até dar uma, aproveitar aqui, né, uma palavrinha que é bem interessante, tá? Hoje pela manhã, aconteceu algo assim que foi bem emocionante pra mim, bem interessante. Ah, eu pensei que ia dar alguma coisa triste, já ia chorar. Eu, na verdade, assim, ó, é algo bem emocionante. Hoje, hoje, eu sou muito grato por estar aqui na televisão, entendeu? Fazer parte dessa equipe maravilhosa. Às vezes nem eu acredito que eu pude hoje estar aqui, entendeu? Com todas as coisas maravilhosas que já aconteceu na minha vida. E aproveitar, claro, esse momento, hoje pela manhã eu fui no centro e uma moça, é... Eu, na verdade, fui determinado pra falar isso porque é o meu coração, entendeu? Eu falo muito pelo meu coração. E hoje uma mulher, uma moça me encontrou lá no centro e ela pegou, ela me chamou, entendeu? Uma moça que eu nem conheço, ela me chamou e ela apontou pra mim e disse assim pra mim, entendeu? Tudo bem? Eu disse tudo. Eu não lhe conheço, mas assim, eu tenho uma palavra, algo pra lhe falar. Aí eu tomei um susto, né? Eu disse, meu Deus, entendeu? Aí ela disse bem assim, olha, eu só quero lhe dizer que é algo muito bom, é uma coisa muito boa. Eu demorou, eu, na verdade, tive lugares onde eu achava que eu poderia lhe encontrar. Ela, na verdade, mas ela tomou, assim, praticamente uns cinco, três minutos do meu tempo. Mas foi bem interessante porque o que ela falou pra mim vai ficar guardado por antes da minha vida. Ela apontou pra mim, ela disse, olha, Deus tem um plano muito maravilhoso na sua vida e tudo que tá acontecendo pra você é destinado a Ele. Então, assim, a minha vida decorreria de uns dois, três anos, ela vem tomando, assim, um rumo que às vezes nem eu acredito. E eu fiquei muito grato, entendeu? Eu dei um abraço, dei um beijo nela sem conhecer. Porque, assim, quando você chega e uma pessoa que não lhe conhece diz algo que conforta o teu coração, pra mim é uma satisfação imensa. É uma satisfação. Mas por quê? Porque o Jean, ele é uma pessoa boa. A gente convive com o Jeanzinho aqui todos os dias e o Jean não é uma pessoa que é abusada. Porque quem trabalha com moda, quem trabalha com beleza, às vezes acha que tem que ficar num pedestal o tempo todo, né? Acha que tem que não pode falar com ninguém, que tem que ser uma pessoa muito crítica e, portanto, muito mal-humorada. A Jean não é nada disso. Jean é uma pessoa acessível, é uma pessoa bem-humorada, é uma pessoa alegre. E tudo isso que ele tá colhendo, ele tá colhendo porque ele plantou. A gente colhe o que a gente planta. A lei da ação e reação é uma realidade. Não é uma história que foi criada por religião, não. Ele é uma questão de física, é questão de matemática, não tem jeito. Você planta coisa boa, você vai colher coisa boa. Você planta coisa ruim, você planta tristeza, você planta lágrima. Por mais que você diga que está com a consciência tranquila e que acha que tá fazendo tudo certo, você tem que avaliar cada ação. Então, plantou tristeza, colhe tristeza. Plantou alegria, vai colher alegria. Fico muito feliz, Márcia. E até numa reunião que nós tivemos, foi até interessante quando você teca a Nilza. Eu falei, Nilza, hoje em dia a gente precisa motivar o nosso telespectador, a gente precisa resgatar o autoestima. E é por isso que esse quadro é um grande sucesso na cidade de Manaus. As pessoas, às vezes, elas esperam a quinta-feira chegar pra acompanhar a gente. E assim, eu só tenho gratidão, eu só tenho dizer muito obrigado. E é uma honra, na verdade, pra mim, né? E a gente também agradece. A gente também agradece. Imagina, a honra é minha. Muito obrigado. Olha, são 11 horas e 47 minutos. Na semana passada, a Janzinho veio aqui, trouxe a rainha do carnaval, deu muitas dicas sobre roupa e tudo, né? A Maylin veio aqui e hoje a gente vai falar de sapatos. Sapatos, macros e sapatos. Olha a Carlinhos te mandando beijos, né? É isso aí, a equipe é sempre maravilhosa com essa receptividade que eu tenho aqui com eles, entendeu? É, eu recebo assim. Quando eu chego aí de tarde, já veio de novo. Falei, Carlinhos, tem o que vir, meu filho. 11h48. Hoje nós estamos trazendo aqui uma matéria linda, gente, com o Mago dos Sapatos. O Mago dos Sapatos, hoje em dia, ele pegou uma repercussão muito grande na cidade de Manaus pelas suas criações lindas e exclusivas. E esse cuidado todo que ele tem. Calça, musas, não só musas, né, gente? Como também o público feminino. Porque o público feminino se tornou tão vaidoso que a mulher massa, ela não quer só ter o brinco, nem o brinco no vestido. Ela também quer calçar o brilho. E o Ronaldo, ele tem a responsabilidade por isso. E a Priscila Gama esteve na casa dele. Vamos assistir a matéria. Recorta a cola aqui e ali. É assim que os modelos vão surgindo nas mãos do Mago dos Sapatos. E o Mago de quem estamos falando se chama Ronaldo. Para ele, confeccionar sapatos foi um sucesso inesperado. Eu fiz uma sandália em 2013 para uma musa do Carnaval. Essa sandália foi a sandália mais linda que passou na avenida. Daí, desde então, muita gente me procurou, muitas musas no outro Carnaval. E foram procurando cada vez mais o meu trabalho. Quando eu comecei a apostar, daí o pessoal começou a falar bem assim. Olha, Mago dos Sapatos. Então, esse nome não fui eu que dei, não fui eu que coloquei. Foram as pessoas. E desde lá, as musas se encantam com as peças criadas por Ronaldo. É tanto brilho, cor e charme que é impossível não atrair olhares na avenida. Nós sempre viemos representando a bateria. Então, esse detalhe de brilho da ponta do sapato à ponta do cabelo sempre é uma informação dentro daquilo que a escola vem homenageando, vem explicando, vem desfilando. Nós viemos representando a beleza do Carnaval, a beleza da escola. Então, nós temos que estar com aquele mínimo detalhe que é o sapato. O sapato tem que ter sempre um brilho especial, porque mesmo das câmeras, né, dá pra ver aquele detalhe que você não percebe na hora. Mas o Ronaldo consegue deixar tudo maravilhoso e eu só faço sapato com ele. E quem pensa que é só no Carnaval se engana. O ano inteiro o que não falta é encomenda. E todas as peças são feitas por ele. Olha, durante esses anos todos que eu trabalho, eu não repito o sapato. Eu não faço um sapato e faço o mesmo pra outra cliente. Sempre, às vezes, eu fico assim pensando, meu Deus, o que eu vou fazer depois? Porque eu já fiz tanta da coisa, mas a inspiração acaba chegando e eu acabo sempre fazendo um trabalho exclusivo. Os preços vão de R$ 180 a R$ 1.000, dependendo do modelo e material usado. Dois dias é o tempo que leva pra tudo ficar pronto. E o resultado é sempre o mais ousado e diferente possível. Eu que tenho o meu, sei bem o que é isso, viu? E olha, ele escolhe sempre sapatos de qualidade pra fazer essa cobertura. A gente viu ali que esse sapato que apareceu... Um trabalho minucioso, né, Márcia? É um trabalho minucioso, um trabalho bem delicado. E não tem como realmente ele repetir. Por quê? Porque ele tem todo esse cuidado de fazer bem personalizado. Cada par de sapatos é bem personalizado. O Ronaldo, ele tem uma história incrível, gente. Ele, antes dele buscar esse dom, ele descobrir, na verdade, que ele já tem o dom, né? O cara é um artista aí que confecciona as fantasias. Tudo que ele toca é sempre muito bem perfeito, muito bem acabado, entendeu? Então, assim, eu sempre disse pro Ronaldo. O Ronaldo foi meu amigo há muitos anos. Eu sempre disse pra ele que ele tinha talento pra aquilo. Então, assim, só precisava ele buscar o que realmente o coração dele dizia, o que ele precisava fazer. E quando ele fez o primeiro sapato que ele levou pra avenida, nossa, foi uma explosão. E aí, causou esse sucesso. Hoje em dia, pra buscar espaço na ajuda dele, é bem difícil, entendeu? Mas ele sempre faz com tudo, amor, com todo carinho. E o Ronaldo também é outra pessoa maravilhosa. Sim. Inclusive como a nossa conduta traz gente parecida com a gente, né? Graças a Deus, né, Márcia? O Ronaldo também é uma pessoa bem humilde, bem tranquila de se lidar. Não é uma estrela, não é nada disso. Porque não tem coisa mais chata do que gente estrela. Gente que reclama de tudo, gente que briga com todo mundo. Isso é chato, viu, gente? Vou logo avisar, né, é chato. A gente tem que ser legal nesse mundo. 11h52, então a dica é Mago dos Sapatos. A dica Mago dos Sapatos. Quer calçar aquela joia pros seus pés? Quer calçar aquela exclusividade pra você levar pro Carnaval? Não só pro Carnaval, pros seus eventos? O Mago dos Sapatos tá aí pra dar a melhor dica. O ateliê dele fica localizado no Morro da Liberdade, tá, gente? A gente vai deixar aqui o endereço, o Instagram tá aí, o contato. Dá uma ligada, marca pra você fazer uma visita aqui, eu aceno embaixo. E semana que vem tem o quê? Semana que vem, nós estamos na semana do Carnaval, tá, gente? Então nós vamos estar trazendo sempre novidade pra vocês. E semana que vem nós vamos trazer duas musas e duas rainhas de grandes escolas, tá bom? Hoje nós pedimos pra fazer essa matéria exclusiva com o Ronaldo, mas domingo que vem nós vamos fazer um fechamento do nosso período de Carnaval. E vai ter muito samba no pé. Porque já acontecem as estiles, né? Na semana que vem já é Carnaval, semana que vem. Sim, entendeu? Semana que vem já é Carnaval e na quinta-feira nós já vamos fechar em grande estilo. Vamos fazer a massa da maçã badia aqui pra vocês. Pode deixar comigo, sambar comigo mesmo. É isso mesmo. 11h53, obrigada, Jeanzinho, por ter vindo. Eu que agradeço, entendeu? E quinta-feira que vem quero você com esses filhos, tá bom? Pode deixar comigo. Ah, vou. Ei, meu samba, está contigo. É isso mesmo, depois dessas dicas imperdíveis aqui do nosso programa, nós vamos pra um rápido intervalo. Olha, gente, daqui a pouco, em revista realizada em presídio de Parintins, a polícia apreendeu celulares, carregadores, faca, estoques, cigarros e material para embalagem de drogas. É já já no programa da comunidade. Fica aí. Fica aí.